A Câmara de Vereadores de Santa Maria aprovou alterações na Resolução Legislativa 0009 de 2020, que trata de medidas de enfrentamento à pandemia com o objetivo de frear a contaminação de Covid-19 no Poder Legislativo. Essas alterações foram aprovadas na Sessão Plenária Ordinária do dia 17 de setembro. Confira algumas dessas alterações. Durante a realização das Sessões Plenárias Ordinárias nas bandeiras amarela e laranja, apenas 18 assentos das galerias do plenário poderão ser ocupados, mantendo o distanciamento mínimo de 2 metros entre cada assento. Tribuna Livre e Expediente Nobre não serão realizados durante a vigência das bandeiras amarela e laranja. Durante a vigência das bandeiras amarela e laranja, moções não tramitarão no Parlamento Municipal. Quando da vigência da bandeira laranja, as comissões, subcomissões e frentes parlamentares deverão priorizar a realização de reuniões com o público externo na maneira virtual e, em caso de inviabilidade, limitar o número de convidados para evitar aglomerações nas dependências do Legislativo. Durante a vigência da bandeira vermelha, somente serão discutidos e deliberados pelo plenário projetos de lei e de resolução legislativa com pedido de urgência, e vetos que, porventura o prazo fatal de deliberação, se encerre na vigência desta bandeira. Você pode obter mais informações sobre essas alterações no site da Câmara de Vereadores de Santa Maria, que está aí na sua tela. Fique ligado. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.